Como é que você vê esses preços, Vlamir e Brandalize? Olha, João, aí no caso da EB3, basicamente a pressão maior até é do dólar, né? O dólar embaixo, aí ele está pressionando e também estamos tendo menor pressão dos grandes compradores do setor da ração. Então, já começando a se acomodar e vai ficando somente os pequenos grangeiros comprando. Então, o mercado milho, aparentemente, também já bateu no teto, João. Agora é você aí, Vlamir. Agora é você aí. Agora entrou um outro computador que estava ligado, parado no programa teu e entrou sozinho. É o único que está fundo. Mas o mercado também é acomodado do milho aqui internamente, porque não tem muita pressão de vendedor. Os indicativos nas indústrias e no setor da ração, variando de R$ 80,00 a R$ 90,00, está bem variado, depende da região, mas ele não mostra muito espaço de mudança, porque tem poucos vendedores. Só que as posições futuras, como aponta aí a EB3, ela segue mais a regra da exportação, né? E como a exportação está mostrando um fôlego mais fraco nesse momento, por dólar e Chicago em baixa, então hoje é R$ 70,00, R$ 72,00 nos portos para exportação do milho e nesse nível os exportadores não conseguem comprar nada. E aqui dentro, semana de calmaria no milho. Já lá em Chicago, o milho muito parecido com a soja, o mercado de liquidação, mostrando lucros. A janela do milho está entre R$ 3,90 e R$ 4,20. Ele tentou trabalhar até cima de R$ 4,30, mas não sustentou. E agora a janela dele é ao redor de R$ 4,00, R$ 4,10, que é o meio da janela. Então, mercado consolidando boas posições em função do relatório do USDA, de oferta e demanda bastante apertado para milho americano, aumento das exportações americanas de milho, que o USDA mostrou, forte queda da safra da Ucrânia, que o USDA também confirmou. Agora estamos esperando a queda da safra da China, João, porque a China, o USDA manteve em 260 milhões de toneladas de milho e o mercado esperava que viesse para baixo, por isso que o milho acabou também perdendo um pouquinho de fôlego hoje, porque a Rússia segue importando, vai seguir comprando e, por enquanto, o USDA mantém uma safra de 260 milhões e o mercado chinês aponta que a safra é menor que 250. Eles precisariam, entre estoques e importações, de 35 milhões de toneladas para fechar o ano comercial 2020, 2021 deles. Por enquanto, o USDA não corrigiu para baixo a safra deles. Provavelmente, eles vão continuar comprando milho americano, porque os níveis de exportação do Brasil na faixa 70 e 72 não têm conseguido ofertas e aí a China não consegue comprar aqui, porque o milho americano é mais barato nesse momento e nós não estamos fazendo negócios novos. Aparentemente, nós chegamos do teto milho, João. Não tem muito fôlego para ir para cima, a não ser algum negócio isolado e daqui para frente, as possibilidades que tem em função do mercado internacional é de, talvez, pressão para baixo ainda, principalmente por causa do dólar. O dólar mais baixo vai começar a fazer o milho americano ficar mais barato que o nacional e poder importar um pouco mais, até dezembro, né, João? Então, alerta para o produtor aí que tem milho, que talvez o melhor momento esteja passando agora e depois a tendência é uma leve acomodação mais na linha baixista, né? Tá certo. Ok, alerta no milho e eu estou de alerta aqui na minha janela do campo, porque o tempo fechou aqui, viu, Vlamir? Mas é bom que venha a chuva, João, porque se é chuva no Brasil inteiro ainda, em nenhum lugar está sobrando água, todo mundo faltando. Mas também não precisa vir quebrando tudo, né? Ok, Vlamir, até amanhã. É isso aí, João, até amanhã, amanhã com tudo funcionando 100% aí, um grande abraço, até amanhã para todos.